Sente o grave do mega batidão oficial Vamos botar pra retimar Vamos botar pra retimar É agora Do jeito que a copa gosta, hein É o piquezinho aqui da Marconi É o DJ Oliveira DJ Douglas Vai É ele de novo, hein Bota a bunda pra balançar 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 Se tu sentar na pistola Vai ter que sentar no AK Se tu sentar no AR Vai ter que sentar Vai, vai, vai Machuca com força Minha boca Vai, vai Machuca com força Me arrebenta 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 Bota a bunda pra balançar 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 Do jeito que a capa gosta Bota a bunda pra balançar Se tu sentar na pistola vai ter que sentar no AK Se tu sentar no AR vai ter que sentar Vai, 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 machuca com força minha boca Vai, vai, machuca com força minha porcenta Vai, vai, machuca com força minha porcenta Bota a bunda pra balançar 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 Vem, 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 pode me bota Vem, 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 pode me bota Vem, 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 pode me bota Do jeito que a capa gosta, hein? É o piquezinho aqui da Marconi É o DJ Oliveira E DJ Douguinhas Vai, é ele de novo, vem Vai, é ele de novo, vem É o piquezinho aqui da Marconi É o DJ Oliveira É o mega batidão Não decepciona nunca